Cara, imagina uma Touring com pegada malvadona. Não é a Hood King Special que é malvadona, mas é uma Touring com todos os itens de conforto que uma Touring tem que ter e com a pegada malvadona. Linda essa Road Glide! Nós vamos andar nela. E pra falar nela, porque eu não sei falar, eu só sei andar, cola Barjão. E aí, pessoal? Fala, Barjão. Beleza? Bom, velho? Bom, fala Júlio. Tanto tempo, irmão. Essa série que a gente tá fazendo aqui, a gente já vamos agradecer ao Borges aqui, ao Jolito, a Sorocaba HD, que, pô, cara, os caras na maior boa vontade vieram e falaram, cara, quer andar com as motos? Meu, tá à disposição, fica à vontade aí. E realmente a gente tá em casa aqui, né? Legal. Pô, nós que agradecemos. Quando você me contou que você queria andar nas motocas, eu falei com o Jolito. Na hora ele falou, pô, pode trazer, os caras são bacanas. A gente acompanha vocês. Já seguimos o canal lá, então você aí, ajuda a chegar nos 30k. Segue lá, como diz meu amigo Butch. Segue lá. Os condes custam no YouTube. No YouTube, cara. Segue a gente aí, que a gente quer cada vez estar mais forte. Porque a gente, estando forte, a gente pode proporcionar isso que hoje o Borges, o Jolito, a Sorocaba HD estão proporcionando pra gente. De poder andar com uma moto, testar a moto e mandar informação pra vocês, né? Exatamente. E aí, vamos falar dessa monstra aí, a Road Glide 114, cara. Vamos lá. Revolucionária, né? E aí, o palco com a Ultralimited, desde que lançou lá fora. A turma desejava muito que ela viesse pra cá, enfim, ela veio e conquistou o público realmente, por causa de algumas diferenças que tem da Ultra pra ela. A principal é a carenagem ser fixa. Então, você tem aqui uma mobilidade muito melhor. Ela fica com a frente um pouco mais leve, né? Fica mais leve, na frente, na curva, você sente ela mais gostosa. Os apetrechos todos vêm nela também, com uma novidade. A linha 2020, agora, ela também tem o aquecedor de manopla, que faltava em 2018. Ela vem junto, a mesma coisa que a Ultra tem, então a Road Glide tem. A mesma coisa. Você escolhe o estilo, então não precisa estar preocupado com o acessório, a diferença de uma moto e outra. Não, tem tudo. Aí vai do gosto do visual, né? Aquela frente tubarão, que já ficou conhecida, ou o morcegão da Ultra, né? Cara, aproveitando aí, aparar um pouco o teste ride, pra falar pra vocês que fevereiro, dois anos de Los Condes. Janeiro, finalzinho de janeiro, foi aniversário do Junão. Fevereiro, agora, é meu aniversário. E, véi, nós vamos dar um presente pra vocês. O negócio é o seguinte, pra todo mundo que entrar no site no mês de fevereiro, só nesse mês de fevereiro, agora de 2020, que entrar no site da Wings Custom e fizer uma compra lá, colocar na hora do checkout, na hora de fazer o pagamento pelo site, colocar o código Los Condes, vai ganhar 10%, cara. Meu, 10% de desconto no que você comprar direto no site. Não adianta ligar direto lá e tentar conversar, nem nada. Entrou no site, fez a compra, colocou lá, na hora de fazer o checkout, cupom de desconto, o código Los Condes, todo junto, vai ganhar 10%. O presente é pra eles, né, cara? Não é nem pra gente, cara. Então, depois vocês podem mandar um presentinho pra gente, que a gente aceita também, né, Junão? Então, todo mundo que é inscrito no canal e tá querendo comprar equipamento bacana, cola lá no site da Wings, faz a compra, aí, ó, faz a compra, na hora de fechar a compra, cupom de desconto, o código Los Condes, tudo em caixa alta e já era, beleza? Valeu, cara, cola lá que é só em fevereiro, siga Los Condes. Bom, ligou o sistema. Aqui, ó, você tem que conectar o cabo, ela vem um alimentador aqui, tanto aqui quanto na Ultra, pra você, enquanto tiver pareado com o seu celular, ouvindo suas músicas, você pode atender uma ligação aqui sem tirar as mãos do guidão, você também tá carregando ele. Então, você não chega no destino final sem bateria. Chega com o telefone encarregado, funcionando e usou ele a viagem inteira. Usou a viagem inteira. E a função CarPlay, olha só, vamos cortar aqui porque ela tá dando uma informação pra nós, ó. Aí, ó, que legal isso. A linha 2020 tem a pressão dos pneus na tela e aqui ela tá detectando que a pressão tá baixa. E aí você escolhe a função que você quer. Não, e o mais legal que ela fala, buscar posto de combustível mais próximo, quer dizer, ela já vai ligar o GPS e vai te falar onde é que tá o posto. Ela vai listar todos os postos que estão perto aqui pra você realizar a manutenção. Lembra da rapidez do processador? Olha só. Caraca, já tá pronto. Já tá pronto. Porque ela já ativou a primeira vez, como nós fizemos na Ultra aquela vez. E olha só, a função CarPlay. Pluguei aqui, ela vai identificar. Tá na tela. Já tá pareado, já tá funcionando. Aqui, ó, Spotify, Google Maps, o telefone. Eu guardo o telefone aqui e esqueço da vida. O telefone tá todo aqui na tela já. Tudo aqui, ó. Playlist, Google Maps, tudo que eu quiser usar tá na tela. O telefone tá aí já, se precisar atender uma ligação, alguma coisa, já vai tá tudo aí à mostra. Exatamente. Que louco, cara. Também era uma coisa que a turma pedia muito, porque tem nos carros, né? Então você tem uma função a mais aí pra fazer a diferença. Então, quer dizer, a diferença agora de uma Ultra, tanto a Ultra quanto a Road Glide, pra um carro é o índice de diversão, que aqui é muito maior, né? Exatamente. No carro você não tem diversão. O carro é transparente. Aqui não. Você se diverte com todo o conforto de um carro, só falta o bendito ar-condicionado. Da hora que tiver ar-condicionado, meu amigo... Aí acabou, né? Aí acabou. Mas nada se compara ao vento da estrada, né? Não, nada se compara ao vento da estrada e aquela coisa que a gente costuma falar, ó, vai passar o caminhão aí e a gente vai continuar falando, cara. Que é o seguinte, quando você tá de carro, o teu interesse maior é chegar no destino. E quando você tá de moto, né, Junão? O teu interesse maior é não chegar. É curtir a viagem toda. Você vai chegar, mas você já chegou com o passeio. O passeio começou na hora que você sentou aqui, né? Então você curte tudo. É isso que eu falo que vale a pena. Às vezes, isso aqui, eu vou dar uma opinião minha, independente de ser Borges ou Leonardo, isso aqui não é um investimento material. Isso é um investimento pra tua cabeça e pro teu coração, cara. Porque isso aí faz um bem danado e o que traz de amigo é uma maquininha de fazer amigo, né, Borges? É a melhor terapia que existe. Isso com certeza eu brinco muito que os cientistas estão aí há séculos buscando aí descobrir a fonte da juventude. Pô, nós já descobrimos há mais de 115 anos. Já tá aqui, já tá aqui. Então, gente, o que vai acontecer agora? Vou andar nessa maquinona. Me ensinaram que pra subir em Turing é assim, ó. Exatamente. Só uma coisa que você faz pra dar mais segurança. Aperta o freio dianteiro. Não, mas aqui ela tá parada. Mas se tiver numa subida, alguma coisa, pra ela não dar aquela recuadinha e se desequilibrar. Quer dar a mão aí, fio? É nóis. Vamos começar com a Turing Ultra já. Subindo numa road guide agora. Aí, ó. Será que lindão? Bora. Nossa, eu tô gostando dessa brincadeira, hein. Eu tô gostando, Maldurand. A sua já vai ficar pra história, já vamos investir aí. Imagina quantas câmeras você consegue colocar de vários... Ah, boa. ... proporcionando pro canal Los Rotes uma qualidade jamais que tem outros caras. Sai de... Oh, tchau, Borges. Tchau, vou sair de perto do Borges que ele vai me ferrar, cara. Já vou fechar o capacete aqui. Tá gravando, né, Junão? É... Road glide. Pressão do pneu baixa. Olha isso, cara. Não, depois a gente vê isso aí. Deixa o carro na frente. Bom, primeira impressão da road glide. Posição do guidão. Eu não gostei por ergonomia, mas eu percebi que... Apesar da ergonomia, a manobrabilidade dela fica melhor, com o guidão mais junto, né. Apesar de eu gostar do seca-sovaco que eu me sinto mais à vontade. Mas o guidão baixo, ele sempre acaba te oferecendo um modo de pilotagem mais confortável, mais ágil pra curva, né. Agora, a road glide, você já percebe, logo de cara, a frente mais leve, né. Por quê? Porque o morcegão, ele não tá junto da... Ele tá preso no... No chassi, né, na moto. Ele não fica preso nas bengalas. Então, você sente a moto mais... Mais leve. Tem uma luz amarela acesa aqui, que eu não tenho a mínima ideia do que é. Tomara que não seja pouco combustível. Acho que é o alerta do pneu baixo. Que é um negócio que já... Imagina isso. Agora, ela já te dá a posição do pneu baixo. Agora, a moto, apesar de ser uma... Uma ultra também. Ela te dá a impressão de ser mais leve. Muito louco isso aí, né. Ela te dá a impressão de você estar com uma moto mais leve na mão. E o estilo da road glide, pra mim, pro meu gosto, ele é mais legal. Ela te dá um estilo mais... Mais jovem, né. Ela tem uma pegada mais jovem, mais esportiva, né. E essa road glide, especificamente, tá com... Ela tá com um encosto pro piloto. E esse encosto de banco pro piloto, apesar de eu não achar a coisa mais bonita do mundo... Vou te falar que ele é bom, viu. Você fica bem confortável com a moto aqui. Engatei o neutro. Ó, apesar de ter Milwaukee 8, todas essas coisas... A parte do neutro... É igual ainda... Engatou? Engatou? Engatou. Engatou. Eu me sentiria muito melhor com o guidão mais alto. Porque o guidão nessa posição, pra você olhar no espelho retrovisor, você acaba tendo que baixar a cabeça. Então, você acaba tendo que tirar o olho da pista. Quando você tá com o guidão mais alto aqui, o retrovisor tá na tua linha de visão. Então, você não precisa desviar o olho pra... Pra continuar... Pra ver o retrovisor. Então, te proporciona uma... Uma segurança maior. Porque aqui, ó. Tem que olhar pro retrovisor e acaba baixando a cabeça. Isso é a altura do guidão. Deve ter uma outra solução pra isso. Ela tem, né. Aumenta o guidão. Vou pôr esse guidão mais pra frente. Mas isso aí é gosto pessoal. Ergonomia de cada um. Então... É... Cada um que posicione da maneira que quiser, né. Agora, vamos falar no que se refere à ciclística. Por ser uma mototouring... Aí, ó. O cara entrando na frente. Nem quer saber se tem alguém na frente ou não. Até... Como se o mundo fosse acabar, né. Agora, a moto é a mesma coisa. Hoje, tá um dia quente. Então, você tem um morcegão. Tem os defletores. Tudo. O que acaba acontecendo? Apesar de ter essa entrada de ar embaixo dela. Você... Acaba passando um pouco mais de calor. Ui! Um pouco mais de calor do que o normal. Aqui é a questão do garupa, tá. O garupa dá uma inclinadinha. Essa moto, por ser pesada, na hora que ela fica devagar... Você sente mais o peso dela. Mas, passou. Agora, a parada, ó. Ela tá usando agora o Hill Road, ó. Apertou ela. Ela já acendeu a luz ali. Ela fica... Tá com o freio travado. Então, quer dizer. Eu não tô freando nem no pé, nem na mão. E a moto tá freadinha. Então, quer dizer. Isso é uma vantagem. Porque daí você consegue ficar com os dois pés no chão. Né. A moto tá equilibrada. E você tá numa boa aqui. Vambora? Ó. Engatou. Soltou a embreagem. Apagou a luz. Já tá pronta pra rodar. Ui! Esqueci do buraco que o Borges falou. E eu vou passar esse HB20, que esse cara é chato. Essa moto aqui, ela tá com o motor mais solto que a... Que a outra que eu andei. Já deu pra perceber. Ela tá com o motor mais soltinho. Essa moto, pra mim, a altura. Eu tenho... Ai! 1,80m. É... Eu ficaria mais confortável pra alongar a estrada. Se ela tivesse o... O alongador pra você ficar com a perna aqui. Pra... Em... Em distância longa. Porque você fica com o joelho muito... Muito dobrado. Então, em longa distância, é capaz de acabar te... Te cansando. Aqui na cidade não, né? Você tá com a posição legal, tudo. Mas como essa é uma moto pra... Pegar a estrada e se divertir na estrada... Eu acho que em longa distância... Vale o acessóriozinho aí de você... Você colocar o... O descansa-pé. Eu tenho uma raiva, cara, que quer te passar. Aí fica do teu lado aí, ó. E aí quer fazer a curva em cima de você. Vou falar uma coisa, velho. Vou acelerar. Pode acelerar? Bora. Ah, essa aqui tá mais elástica. Tá mais fortinha. Acho que pra com o motor... Tá vendo que eu tô inclinado? É o vento. Mas 140 por hora... Vamos botar aqui, ó. Cesta. Vamos em cesta, já. Moto tá 130 aqui, ó. Moto tá lisa, cara. Você não sente vibração de nada. Tá com umas rajadinhas de vento boas, forte, ó. Tá vendo? Mas aqui no peito, eu não sinto vento nenhum, cara. O capacete meu ficou até bom. Que é um capacete que sente muito... Muito vento. Nessa condição aqui... Perfeito. A moto... Responde muito bem. Corta, corta, inclusive... Tô sentindo que ela corta mais o vento do que a outra. Por causa da altura do parabrisa e a distância que o parabrisa fica, né? Que a bolha fica do... Do... Aqui da gente. Acaba cortando mais o vento. A moto é bem tranquila, bem boa. Eu vi aquela coisa que eu falei das Turing, né? Parada, a moto é pesada. Botou em movimento... Aí, tá vendo? Pra eu olhar no retrovisor que eu tenho que fazer. Botou em movimento, a moto fica suave. A moto, que o Borges já falou, elas têm o mesmo preço... Praticamente o mesmo preço a Road Glide, essa Road Glide e da Ultra. Então, é uma questão de gosto. Eu, na minha opinião, eu ficaria com a Road Glide, porque eu acho que ela tem uma pegada mais esportiva. É gosto meu. Tem gente que já prefere o clássico e vai para a Ultra. Quanto a ciclística, eu vou dizer que as duas motos são iguais, cara. As duas motos são iguais. A única coisa que pra mim tá chato, tá chato assim, que eu não gostei, é a posição de pilotagem. Mas é uma coisa que é muito pessoal, vai de cada um. E eu tô de moto grande e não dá pra fazer as loucuras que eu tava querendo fazer. Eu já queria entrar lá no meio. É a primeira andada com essa moto, não é minha. Né? Já queria ir cortando como se eu tivesse com a carreira e três. Dá pra fazer? Dá. É a questão de pegar a intimidade com ela, né? Vou aproveitar esse amarelinho aqui. E aí, Junão? Ele... Junão tá curtindo, velho. De passageiro aí, andando, né? Agora, eu vou fazer o quê? Eu não tô afim de acelerar. Já vi que a moto é forte, que ela anda. Então, aqui, ó. Guidão aqui, hein? Seria, pra mim, seria o ideal o guidão nessa posição. Então... Agora, eu vou curtir ela como se eu estivesse na estrada mesmo. Porque a gente não... Uma moto dessa não é uma moto pra torcer o cabo. É bom você saber que ela tem potência, que na hora que você precisar, ela vai te atender. Numa outra passagem, no momento que você precisa de torcer o cabo, porque a moto vai te... Vai... A situação te exige isso. Você tá com a moto pronta pra isso. De resto, cara... É velocidade de cruzeiro, cara. 110, 120 e curtir o visual. A ideia dessas motos é essa, cara. Curtir o visual. Curtir a viagem, cara. Tá aqui, ó. Botando noventinha aqui. Porque tem um radar lá, ó. Vamos botar a quinta marcha. E curtir. Sabe? Ó, 100zinho. Sabe a sensação que eu tenho? Que eu posso viajar mil quilômetros num dia com vento lateral. Com vento lateral de boa, cara. E a moto vai... Não vai me cansar. Com garupa, com condição de bagagem boa, pra fazer uma viagem boa. Então, é uma moto que vai te proporcionar um prazer na estrada absurdo. Fora todo o sistema de entretenimento, GPS, piloto automático. Todas as coisas que ela tem, que você pode usufruir dela, né? Todos os itens de conforto. Freio ABS combinado. Controle de subida, que eu já usei, já gostei. Porque é uma moto pesada dessa aqui. É Hill Road, né? Hill Road. E a moto te proporciona aí um prazer indescritível. Cara, andando noventinha, eu não quero nem correr com essa moto. Essa moto aqui não é pra correr, não, meu amigo. Essa moto aqui é pra curtir o visual. Se precisar correr, ela corre também. Mas eu não tô vendo graça, não. E outra, faz curva bem, viu, meu? Lógico. Estamos falando de uma Harley, uma moto de mais de 300 quilos, de 400 quilos, aproximadamente. Então, quer dizer, mas pelo peso dela, cara, olha isso aqui. Você deita com ela aqui e faz uma boa. É que eu não vou ficar forçando o uso contra exterço, não é que é bom. Mas você faz aqui, a moto tá na mão, ó. Você faz com ela na maior tranquilidade do mundo. Precisou. Ela tá na mão. Só não lembro. A gente sobe aqui, Junão? Na outra? Deixa eu ver, é aqui. Eu sei mais que o Junão, pô. Vou abrir a viseira um pouco, porque... Tá quente, velho. Ô, Laial, o cara olha pro lado errado. Cheirinho de comida. E... A buzina é boa. Porque o pessoal é assim, cara. Moto não existe pra essa turma. E olha que eu tô falando um... Canhão desse aqui, né? Moto grande. Muito gostosa de pilotar, cara. Ah, eu tinha que ter entrado aqui. Tinha que descer aqui, ó. Não é? É. Errei o caminho. Vamos voltar. E já que eu faço retorno aqui. Querendo falar e... Pilotar tudo ao mesmo tempo. Tem farol aqui pra cruzar? Não. Aqui tem farol? Também não. Eita porra. Já me perdi. Aqui tem? Também não. Então, o problema dela é esse. O cara parou. Bota os dois pés no chão. Eu vou ter que voltar agora. Porque... A gente se perdeu. Eu, né? Não lembro o caminho que o Borges fez. Eu tô conversando aqui. Será que sem querer eu acertei? É a Lígia ou não? Uia, sem querer eu acertei. Uia. Agora, vou falar pra você. Pegou a mão, velho. Você tá com uma nave na mão. Moto gostosa. Muito confortável. Passando aqui na lombada tudo pra testar. Você tá com uma bela moto, cara. Tá com uma bela moto. Você tá bem... Bem confortável. Cansa um pouco mais a estrada? Cansa. Ou se cansa. O Borges já tá deixando as motos todas... Pô, Julito, é um... Cara, recebe a gente aqui, Julito. Muito obrigado aqui por receber a gente, viu? Nós que temos que agradecer aí. É sempre um prazer. Precisando da gente. Pô, Paulo. Isso aí, na verdade, vocês estão nos ajudando, né? Vocês são irmãos. Então, tá aqui. Eu espero sempre o que eu preciso. Estão à disposição de vocês. Olha, eu só tenho que agradecer. Porque eu tava até brincando com o Borges. Que eu falo que aqui, a Sorocaba HD, parece que é a casa da gente. A gente é recebido aqui de uma maneira... Mas então, mas o sentimento de vocês é o seguinte, parece não. Aqui é a casa de vocês, é a nossa casa. Então, vocês sempre serão recebidos aqui como parte da nossa família. Pô, e é verdade. Quem tem que agradecer somos nós. Valeu. Obrigado, Julito. Muito obrigado aí por receber a gente aí. Obrigado. 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 Tchau, tchau.